E o pontapé inicial para o Carnaval de Pedreiras 2024 já inicia nesta sexta-feira com o Arrastão dos Paredões e logo em seguida com o tradicional Baile da Saudade. E nós viemos aqui até o Corredor da Folia no Amfiteatro Dom Jacinto Brito acompanhar de perto como estão os preparativos. Como vocês podem ver, o palco central já está sendo preparado com toda uma estrutura de palco e iluminação para receber os foliões. Aqui também algumas barracas já começam a ser montadas. Vendedores ambulantes que vêm de Trisidela do Vale e também de Pedreiras para atender os foliões. As barracas já estão sendo montadas. E detalhe, vendedor ambulante aqui no circuito do Amfiteatro Dom Jacinto Brito não paga nada para trabalhar esses quatro dias. Nós conversamos com alguns que falaram dos preparativos e as expectativas de vendas para esse Carnaval na cidade de Pedreiras. E aí, como é que estão as expectativas de venda e os preparativos para mais um Carnaval? Rapaz, está tudo bom. Graças a Deus a gente está esperando vender muito tudo. E vamos ver como é que dá esse Carnaval aí, como é que vai ficar. Se preparou bacaninha para esse período? Com certeza. Preparou bem bacaninha. A bebida boa, a Oceana, que é a escola, o patrocínio, está muito bom. E agora é correr para tirar o investimento que você fez, né? Com certeza. Tem que correr para tirar o investimento das outras mercadorias que a gente compra fora, né? Para poder ver se a gente tira esse dinheiro aí. E a tua barraca aqui, ela é bem centralizada, né? Com certeza. Bem pertinho do palco aqui. E estamos aí, né? Vamos ver o que esperar desse Carnaval esse ano. Agora me diz uma coisa aqui. Vocês pagam algo para trabalhar aqui dentro? Não. Até agora nós não estamos pagando nada, viu? O prefeito aí não está cobrando nada da gente. Está tudo liberado. De graça. Rapaz, está tudo bem. Graças a Deus. Estou achando bonito. A estrutura está bem montadinha. Então, há muitos tempos a gente trabalha aqui na lã, mas está tudo em chutinho. Graças a Deus. A prefeita, o organizador, está de parabéns. Eu estou gostando. Está entendendo. Eu não vendo, não tenho barraca, mas vendo meu bombom. Todo ano eu estou com minha balinha de bombom aqui. Vendo, eu invisto e preciso tirar, que eu sou um cabra que sou aduentado. Compre meu remédio para não estar pedindo os filhos, porque todo mundo hoje vai perreado. Mas eu estou gostando. Está bacana. E vai dar tudo certo. Orlando, o senhor sempre vende bem nesse período? Graças a Deus. Graças a Deus. Dá tudo certo. Vendo aqui, vendo lá no Goiano, vendo no Mendes, na Global, Peritoró, Limacampo, tudo a balinha vai. Não pode parar, né? Não pode parar. Porque se parar, o cara está doente. Vai morrer amanhã, não. Tem que pensar positivo e ter fé em Deus. Tudo vai dar certo. Estou pedindo a Deus que Deus abençoe todo mundo, que todo mundo trabalhe e vende, que precisa do seu pano cada dia para sustentar a sua casa e a sua família. E aí, a senhora se preparou direitinho? Estou preparada. O que a senhora vai poder oferecer aqui para os filhões? Vai ter espetinho, vai ter cachorro quente, vai ter batata frita, vai ter caldo. A expectativa é de muitas vendas? É de muitas vendas, se Deus quiser. Eu convido o povo aí para vir aqui na sua barraca. Barraca da Dona Dé, que fica logo aqui ao lado do palco central. Isso mesmo, a barraca da Dona Dé. Todo mundo que me conhecer por aí pode chegar, que eu estou aqui. E vai tirar a ressaca dos foliões e também matar a fome. É, atender todo mundo. Vocês pagam alguma coisa para trabalhar aqui? Não, não pagam nada. Não pagamos nem nos carnaval, nem em quadril, nada. Ninguém não pagou nada aqui para trabalhar, não. Não pagam nem um centavo. Eles que preparam tudo. Quem não tem barraca, eles dão, que essas barracas aqui, o bocado delas, eles dão. É deles lá da prefeitura.